É aceitado aí, beleza? Delícia essa brisa, né, velho? É, foi ideal. Ventinho gostoso. Na praia aqui é bom, vende quando a gente empa a orla aí, né? É, né? Pegar o mar. Ô, madame, deixa eu te fazer uma pergunta. Não, não. Não, assim é um jeito mais carinho. Tá me estranhando. Não, que isso. A ideia tá até... Desculpa mesmo aí, só pra... Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Conhece a Ilha das Cabras? Conheço, não. Já ouviu falar? Não, não. Essa aí é a Ilha das Cabras e eu comprei o bagulho. Comprou? Comprei o bagulho e vou meter uma faixa lá, tornado. O bagulho é meu. Papo o resto, né, mano? Papo de homem não faz curva, tá ligado? Certo. Então, a parada é o seguinte. Errei, certo? Assumo. Tô errado. Você também deu vacilos, tá ligado? Ih, velho. Tá me tirando? Não, mas deixa eu te explicar qual que é a pegada, não. Deixa eu te explicar. Deixa eu te fazer uma pergunta, bebê. É o seguinte. Não, não é. É madame. É bebê, não, não é. Deixa eu te fazer uma pergunta, mano. Você é bastante simpático, velho. Com toda a educação, viu? Aí, tipo... Ficaria comigo? E eu quero convidar você pra gente ir lá ficar pelado lá dentro. Bora? Não rola? Não tem a moral? Só nós dois, mano. Você tá... Não, não tem como, né? Qual que foi a trita? Eu peguei umas mensagens aí. Você não deixou o bagulho destravado. Mas eu sei que eu... Mano, se liga. O que você tá falando, velho? Você vai saber agora. Eu nem te conheço, maluco. Volta pra mim, bebê. Vai se... Ô, volta pra mim. Vai se lascar, cara. Tá me tirando. O negócio é mulher, rapaz. Ô, mano. Só voltar. Vai se ferrar, ó. Pô, aí é ruim, bebê. Hã? A gente fica até me estranhando. Sou casado, gosto de mulher, pô. Não, não. Ficar, mas não precisa beijar nada. Dar um rolê à noite. Tomar um sorvete. Tá me estranhando. Não tem jeito, né? Não dá. Ó, eu te beijou. Pegando algum marido. Tá me deu. Já era. Caramba. Beleza, se quiser vir amanhã aí, eu tô aí. Não. Eu comprei o bagulho. E eu quero meter uma faixa lá. Tornado, papo, bagulho. Eu vou ficar louco. Queria ver com vocês dois se eu catasse minha lancha. Viesse aqui agora pegasse vocês pra nós ficar pelados dos três lá. Lá dentro da ilha. Topa? Pelado? É, ficar pelado lá dentro. Aí que é o bagulho. Só nós que vai estar lá mesmo. O que vocês acham? A única coisa que eu queria pedir pra você é... Volta pra mim. Você é louco. Volta pra mim. Você é louco, irmão. Tá doido? Não tem como. Você é louco. Tá doido, irmão. Uma coisa, vocês não querem dar um rolê lá em casa, não, mano? Fazer uma festinha e tal? Tá louco, não viram, não, mano. Não, não, mas de boa. Deixa eu falar que você namorou, moleque. Você ficaria comigo, não, mano? Vamos namorar, Jô. Ixi, tá louco. Ixi, que tadinho desse cara, mano. Não, não. Você é louco. Não rola? Tá louco, é. E aí, o que você acha, madame, não? Se eu... Eu não, você é louco. Eu gosto de mulher, mas casado, você é louco.